Como é que foi pra você que eu te vivi, tipo, você viveu essa final, meu, você ganhou, aí você foi pro primeiro split esse ano também, chegou na final de novo, dessa vez vocês ficaram com o vice-campeonato, né, da PEN, então, como é que foi, tipo, essa vivência, só que dessa vez com o vice-campeonato, porque aí, tipo, você já viveu o ápice que foi, pô, chegar lá no primeiro, no primeiro do seu nome, ganhar, e aí no segundo, segundo lugar, e aí como é que foi, tipo, deu um choque de, tipo, é, isso é um cenário que todo mundo quer ganhar, cara. Sim, sim, tipo, na verdade, eu já sabia que tem isso, né, com o PEN já tem isso, mas, tipo, ficar no quase lá, eu nunca tinha ficado antes, então era um sentimento novo, e aquilo me abateu muito, tipo, mexeu muito comigo, porque, querendo ou não, eu tava acostumada, tipo, a ganhar, a sempre tá ali no topo, de certa forma, nunca ficar, tipo, de canto, sabe, daí, eu sinto que o começo do ano foi muito difícil, pra mim, porque era tudo muito novo, tipo, eu não tava no meu melhor momento, eu não tava, tipo, indo tão bem quanto eu poderia, e, tipo, ter ficado em segundo, eu fiquei, caramba, tá, eu preciso ser mais, tipo, não é o suficiente, sabe, Daí, aquilo me fez pensar de novo, como, tipo, fez eu voltar na eu de 2019, que tinha várias incertezas, que não sabia de nada, que não sabia se ia, se ficava, enfim, Daí, fez eu pensar, muitas vezes, em desistir, tipo, se realmente eu devia tentar, se eu devia continuar, se aquilo era pra mim, então, foi difícil dar com essa mistura toda de sentimentos, sabe, foi bem difícil. E o que te motivou a não desistir, tipo, o que virou a chave pro eu vou continuar? Cara, eu acho que eu devo isso às pessoas ao meu redor, sabe, tipo, minha família, meus amigos, o próprio da Maria também, toda a torcida, assim, tipo, Porque, por mais que eu não tenha falado abertamente sobre como eu me senti, sobre como foi lidar com tudo isso, muita gente veio falar comigo, Muita gente também, mesmo que eu não tenha falado, me viram num estado bem triste, e, tipo, falaram muitas coisas que, pô, eu nunca vou esquecer, sabe, Que eu levo comigo aonde quer que eu vá, então, eu acho que é isso que me move, assim, é isso que faz eu querer continuar e ainda tá tentando, Porque, se não fosse por isso, provavelmente já nem ia tá aqui agora. É, esse, eu acho que esse sentimento que você teve, assim, tipo, você falou que você não era uma pessoa muito de pessoas, né, talvez de contar de pessoas, Ou de conhecer pessoas, você falou. Mas, tipo, cara, você é 100%, você só é de uma outra forma, saca? Porque isso que você falou é a maior lição que existe sobre pessoas. Não sei. Não, eu só tô te afirmando, eu não tô nem perguntando. Eu não tô perguntando. Mas, tipo, e eu acho que pra você é uma vitória ouvir uma coisa dessas, né, de, tipo, cara, perdeu ou ganhou, tipo, ela não quis abrir mão pelas outras pessoas. Na primeira final da Ignis, eu consigo listar, no mínimo, quatro pessoas que tinham falado pra mim que iriam desistir. Tipo, e tavam lá jogando, sabe? Então, na hora que eu vi aquilo ali, eu tava na arquibancada, eu não sei se me viram, mas eu chorei. Eu tava ali, eu vi elas jogando. Na hora que todo mundo entrou no palco, sentou pra jogar, eu só, eu respirei e eu comecei a chorar. E eu fiquei, tipo, tá, isso é real. Tá todo mundo aqui. Não desistiu, não desistiu, não desistiu, não desistiu. Tá ali, tá ali, tá ali. Então, tipo, foi um bagulho muito surreal pra mim. E quando a gente entrou lá, tipo, pra assistir quando o jogo começou, é uma energia diferente? Sim. Depois você passa daquela partinha e você senta ali, é uma vibe diferente. O CBLOL, ele tem uma energia, o Academy tem uma, e o Ignis tem uma completamente diferente, que, tipo, é só nós. Sim. A Ignis é bizarra. A vibe que você tem na hora que sentar ali é outra coisa. Sim. Eu lembro que ano passado eu fui três vezes no estúdio. E foi na final do primeiro split, na final do segundo split e na final do Ignis, tipo, mano, pra mim era esse sentimento que eu tinha. Tipo, mano, vai ser, tipo, uma noite que eu não posso perder, tipo, um dia que eu não posso perder, que esse negócio é muito histórico, assim, saca? E foi um show muito, muito, muito da hora, assim, e a vibe muito legal de acompanhar. Eu até perguntei, tipo, eu lembro que você tava na coletiva e aí eu lembro quando a gente chamou, veio chamar você, a gente falou, não, vamos chamar aqui o titã. Eu falei, nossa, mas ela não fala muito. Eu lembro disso na coletiva e a gente tava citando, que ela só também tava lá. Tinha sido a minha primeira coletiva. Sério? Sim, eu tava morrendo de vergonha de perguntar, assim, eu vou perguntar também. Uma morrendo de vergonha de perguntar, outra de responder, né? Eu fico só as duas se encarando na câmera. Mas, é, mas, e eu lembro que até perguntei e acho que a Luma, que foi que respondeu, e ela não, ela não soube responder, porque, tipo, em 2012 a PEN montou a primeira line-up feminina de LOL, tipo, só que, cara, 2012 mal tinha cenário competitivo, tá ligado? É. Tipo, misto. Imagina, tipo, falar de alguma line-up feminina, só que a PEN tinha, tinha feito isso e, dez anos depois, teve o primeiro campeonato, a PEN foi na final e a PEN ganhou. Então, foi muito histórico, assim, né? Eu lembro de ter acompanhado desde o começo, então, foi muito massa.